O que toca na rádio da nave é Renan da BS, as seguram As bandida aqui do bairro, já tão mal acostumada com a porrada sacanagem O DJ que é o culpado e elas querem todo dia Não posso fazer nada, elas não querem outra vida Agora é assim, hein DJ? Então dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha Então dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha É isso que tu pediu, não é isso que tu queria Então dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha Então dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha Não dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha Não dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha É isso que tu pediu, não é isso que tu queria Não dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha Não dá pau, dá pica pra essas filhas da putinha Se tu pega, se tu mete, depois tu vem e repete A rainha do boquete, a rainha do boquete Se tu pega, se tu mete, depois tu vem e repete A rainha do boquete É isso que tu criou, é isso que tu queria Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha O que toca na rádio da nave é Renan da VS Faz segurar As bandida aqui do bairro, já tão mal acostumada com a porrada sacanagem O DJ que é o culpado e elas querem todo dia Não posso fazer nada, elas não querem outra vida Agora é assim hein DJ Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha É isso que tu pediu, é isso que tu queria Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha É isso que tu pediu, é isso que tu queria Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha Se tu pega, se tu mete, depois tu vem e repete A rainha do boquete A rainha do boquete Se tu pega, se tu mete, depois tu vem e repete A rainha do boquete É isso que tu pediu, é isso que tu queria Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha Então dá mal, dá pica pra essas filhas da putinha A rainha do boquete Obrigado.